A indústria de material bélico do Brasil, Imbel, empresa pública federal vinculada ao Ministério da Defesa, por intermédio do comando do Exército, anuncia que realizará concurso público para formação de cadastro reserva de pessoal para empregos de nível fundamental, médio e superior. As provas objetivas estão previstas para o dia 10 de março de 2024 e contarão com conteúdos de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos.